Tanto orgulho Sua história se encanta Que progresso é esse, meu Deus? Não entendo tanta ganância E o povo não pode assistir Tão inerte essa destruição Não são apenas paredes e tetos Nem concretos jogados ao chão Arrancaram um pedaço de mim Não tenho dúvidas, fui do meu coração Por isso sinto a tristeza sem fim Derrubaram mais um casarão Arrancaram um pedaço de mim Não tenho dúvidas, fui do meu coração Por isso sinto a tristeza sem fim Derrubaram mais um casarão É a história virando entulho Sem escrúpulos, sem explicação Que progresso é esse, meu Deus? Porque é essa demolição E o povo não pode assistir Tão inerte essa destruição Não são apenas paredes e tetos Nem concretos jogados ao chão Arrancaram um pedaço de mim Arrancaram um pedaço de mim Não tenho dúvidas, fui do meu coração Por isso sinto a tristeza sem fim Derrubaram mais um casarão Barra, um filho teu Agora chora E sei que imploras Um grito meu Pois arrancaram um pedaço de mim Derrubaram mais um casarão Pois arrancaram um pedaço de mim Derrubaram mais um casarão Eu gost amo Um tempo E assim temos Perceição